A campanha Setembro Amarelo chegou à Associação dos Deficientes Físicos de Caxias, a ADFIC, por meio dos profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil, o CAPS-IJ. Com o tema Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio, as profissionais destacaram a importância da saúde mental e que se deve buscar pelo serviço, mesmo antes do adoecimento emocional. A prevenção se faz no sentido de que a pessoa deve cultivar as relações, bons relacionamentos, cultivar vínculos familiares, cultivar a espiritualidade, que é muito bom também para a prevenção em saúde mental, cultivar o lazer. Muitas vezes você relaxar em casa, ouvir uma boa música em casa, reunir os amigos para almoçar, isso já é algo de prevenção em saúde mental. Nós vamos fazer uma roda de conversa com o público da ADFIC, que é a Associação de Pessoas com Deficiência, então não só as pessoas que são cadeirantes, mas as demais deficiências que estejam aqui associadas, que fazem parte, irão conversar conosco para que a gente possa explicar o motivo da campanha Setembro Amarelo, estar alertando sobre sinais e sintomas, de como estar prevenindo o suicídio. A campanha Setembro Amarelo este ano traz como tema Todos pela Vida. Para os integrantes da Associação, muitas pessoas com deficiência não sabem como buscar ajuda, ou mesmo como sair do isolamento doméstico, que acabam vivenciando. Eles destacam a importância das ações preventivas. Setembro Amarelo é muito importante para a humanidade, porque hoje em dia o suicídio está tomando conta não só do jovem, mas da classe social. É muito peso, muita responsabilidade. E é de grande importância para a gente, principalmente para o público com deficiência, porque a pessoa com deficiência, a maioria das vezes já vive muito fragilizado em questão da sua deficiência. O processo todo que ele vive muitas vezes depende de outras pessoas, fica dependendo de terceiros. E não deixa de mexer com o seu emocional, né?